Helena Inês, Mulher Potência Helena Inês é a Mulher Potência, artista, um olhar sempre atento para o novo Modelo, glamour girl, atriz, roteirista, produtora, diretora Vanguardista, transgressora, feminista, inquieta, experimental, iconoclasta Musa, diva, mãe, avó Como atriz, sua interpretação audaciosa, debochada e irreverente Inaugurou uma nova forma de atuação no cinema Como diretora, nos propõe uma obra de reflexão para espectadores de sentidos apurados Os turbulentos e efervescentes anos 60 nem tinham começado E ela já estreava no cinema, ao lado de Glauber Rocha, no curta O Pátio, como atriz e produtora Se casou e com ele teve uma filha, Paloma Rocha, e alguns projetos artísticos Mas a união durou pouco, Helena Inês precisava ser livre Uma liberdade que encontrou anos mais tarde com outro cineasta, Rogério Sganzerla O bandido da luz vermelha, a estreia dele como diretor Deu início a uma parceria de vida e artística entre os dois, tão profícua quanto genial Entre os filmes inaugurais desses dois ícones do cinema brasileiro Helena Inês abrilhantou a estreia de outros dois grandes diretores Cara a Cara, de Júlio Bressani e O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade Além de protagonizar obras-primas de nomes já consagrados Com Roberto Pires fez A Grande Feira E com Roberto Farias atuou em Assalto ao Trem Pagador Conquistou o primeiro prêmio de melhor atriz com o Padre e a Moça No Festival de Brasília, onde anos mais tarde levaria outro Por A Mulher de Todos, de Sganzerla Os 35 anos de união com Rogério Sganzerla Deram ao causal duas filhas, Jim e Sinai E muitos projetos O mais adocioso talvez tenha sido Abelé A produtora de filmes que fundaram com Júlio Bressani Realizou sete longas em apenas três meses Todos produzidos e protagonizados por Helena Inês Entre eles, Os Indispensáveis, A Família do Barulho Copacabana Mon Amour e Sem Essa Aranha Atriz de todas as técnicas das quais sempre se desfez para viver o set Helena Inês mergulhou nos clássicos em seu início no teatro Arte que nunca abandonou e que é fonte de sua obra como cineasta Helena Inês é uma jovem de 82 anos Sempre à procura de algo a mais do que já foi feito O espírito é o mesmo da moça de 17 anos Que entrou na faculdade de Direito e na escola de Teatro e Dança Para entender o que queria seguir Entendeu rapidamente Sorte nossa A obra está aí Livre, radical, personalíssima Helena Inês É um sopro de vida E autoralidade É um sopro de vida